Dudu Araújo apresentou ontem no Mindelo o Saudade, Fé e Esperança, o seu novo disco no espetáculo que teve como convidados Constantino Cardoso, Seu Zani, Miri Lopo e Dilvo Andrade, um espetáculo onde se ouviram Mornas, Coladeiras, Batuque, Sanjão e Afropop. E foi com Bom Dia, Cabo Verde, uma coladeira de Manuel de Novas que Dudu Araújo abriu o espetáculo de apresentação do mais recente CD Saudade, Fé e Esperança, mas do repertório constavam ainda alguns temas de Pedrinha e Encantador. Foi o que a minha mãe era nem pensar, não fazer um repertório precisamente nesse pensão, nem isso, porque não tinha começado a tocar só o que ele diz que estava a fazer sentido, porque tem que jogar de música como toca ali, que o povo gosta muito de seu. E ainda mesmo assim teve gente a que perguntar, por que eu vou cantar tudo isso, por que eu vou cantar aquilo outro, não sei, nunca poder cantar tudo isso, não tenho que escolher uns, não fiz nunca, não sei, não vou fazer um repertório. Ao longo de quase duas horas e meia de espetáculo, Dudu Araújo dividiu o palco com o Mirri Lobo, o Seu Zani, Constantino, compositor da música Pensa Mente, um sanjão que consta deste último CD de Dudu Araújo e com Dilvo Graça interpretou o tema Crioula, um afropop da autoria do próprio Dilvo Graça. A dueta foi maravilhosa, gostava bastante. A derrubada foi maravilhosa, pois por do Sol de História De Jール��, de Il homme стали me des colleges braços Desde que a luz ilumina a mocacana Um gref lá mas está feliz, feliz Mas nada não acontece comigo É uma honra, muito contente, foi um espantáculo muito bonito. O dedo é uma inspiração para músicos cabo-verdeanos. Daquelas vozes masculinas, daquelas mais bonitas que não tem na Cabo Verde, ele é meu amigo. É um prazer enorme estar ali para o lançamento do CCD. Nós, artistas, fomos sempre felizes com um colega de conseguir pôr um trabalho no mercado, que é nada fácil. É um prazer sempre um colega no estado de abertilha a palco. Serenata foi a banda de suporte deste espetáculo, ao qual se juntou o músico Hernani Almeida, convidado especial de Dudu Araújo. E no final Dudu Araújo era um homem feliz. É uma alegria ter uma sala de deslice. As pessoas gostaram, pelo menos foi uma sensação que tive desde o início até terminar. Portanto, um Budi estado mais contente. Sons do Saudade Fé e Esperança, apresentados ontem em São Vicente e na sexta-feira, será a vez da praia receber o show de Dudu Araújo na Assembleia Nacional. Tchau.